Imagina se é no seu sapatinho, meu irmão. O cara tá com um gancho de cobra, só pode ser o quê? Com uma cobra? Mas será que é qualquer cobra? Se liga aí na carinha, dá pra ver pela força do bichinho ali, ó. Ah, quem é que tá saindo dali? Ah, uma coisa muito simples, é só uma das piores serpentes do mundo, em termos de peçonha. É uma Naja Naja, uma Naja indiana. Pois é, ela tem um DL50 baixíssimo, isso significa que a peçonha dela é poderosa. Aliás, ela é considerada como uma das Big Fours, das quatro grandes que existem lá na Índia. E sim, elas costumam entrar na casa das pessoas, de vez em quando. E olha o problema, tu imagina, não tem essa, cara. Se errou, vai tomar uma picada se for colocar o pé ali no sapato. Agora que é bonita pra caramba é, isso você não pode negar. Mas é uma cobra que mata muito na Índia, uma das quatro mais. Também é muito utilizada naquele lance do pessoal fazer aqueles rituais, sabe, pra turista ver. Pois é, isso é um problema seríssimo. Porque os caras costumam cortar a presa desse animal, costumam colar a boca desse animal com super bonde. E aí ficam com a flautinha, que é falso, já expliquei aqui várias vezes. Isso é uma coisa falsa. Cobras são surdas, pro nosso espectro, tá? Então, o que acontece é que ela fica vendo a flota se mexer. Eles, às vezes, molham em urina de rato, etc. E ela fica meio que balançando, porque ela tá vendo o movimento. Cobras não enxergam muito bem, não, tá? Então ela precisa de que algo se movimente. É igual aquele lance que a cobra tá vendo um sapo, uma perereca, uma rã, né? E aí, quando a rãzinha pula, ela vai lá e abocanha. Ah, ela tava hipnotizando a rã. Não, ela só não tava enxergando direito e não sabia se a rã era uma pedra ou se era uma rã. Precisou ter movimento. Por isso, o lance da flauta é se movimentando. E mesmo que ela tenha um aparelho ativo interno, ela não escuta os sonhos que você escuta. E aí Obrigado.